A Lei nº 24.227, de 2022, altera o texto que trata da adoção do pregão como modalidade de licitação pelo poder público. A norma determina que os bens de consumo adquiridos para suprir as demandas das estruturas dos poderes de Minas devem ser de qualidade comum, não superior à necessária para cumprir as finalidades a que se destinam. A proibição também se estende à locação e contratação de serviços pelos poderes e não apenas à aquisição de bens de consumo. A vedação se aplica a todas as modalidades de licitação. A norma ressalta que não sofrerá esse enquadramento o bem de luxo que for adquirido pelo mesmo valor ou abaixo do preço de um item comum de mesma natureza. O texto é de autoria dos deputados Bartô, do PL, e Cleitinho Azevedo, do PSC. Segundo o deputado Bartô, a intenção é impedir o gasto de recursos públicos com a compra de itens que representem ostentação, opulência e requinte. Moralidade nos gastos públicos respeita o dinheiro público para a administração pública, tanto na questão do legislativo, judiciário, como do executivo. Essa casa reafirma seu compromisso com a moralidade do gasto de dinheiro público e aqui a gente comemora que sim, em Minas Gerais, a moralidade. Não vai ser mais gasto de dinheiro com lagosta, champanhe, uísque, vinho caro, todas essas questões de bem de luxo, agora somente com o dinheiro da própria pessoa que queira comprar. A Lei nº 24.227, de 2022, leva em conta a nova normatização federal a respeito que traz conceitos de bem de luxo, bem de qualidade comum e bem de consumo. Todas as informações sobre a norma estão no portal almg.gov.br. da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte, Ana Paula Ciribelli.